Oi oi pessoal boa tarde tudo bem com vocês porque eu tô graças a Deus para quem não me conhece eu sou a Navarie Naná tá começando mais vida aqui no nosso canal pessoalmente para você que não for inscrito por favor se inscreva ativa o sininho e não se esqueçam de deixar o like então Navarie para você que tem um outro filho é claro né quem não assistiu o vídeo já é anterior sobre a laqueadura depois vai dar uma olhada vem aqui também eu acho que eu coloquei a playlist ou aqui o link né então eu vou dar lá a vinheta então pessoal para quem não sabe vai chegar agora tá chegando agora né eu sou mãe de quatro meninos filhos né de 11 anos nove anos quatro anos e dois anos né mas eu sonho em ter mais filhos então pessoal nesse parto mesmo quarto parte que eu não tenho muita diferença e que eu não tem que eu engordei bastante né engordei e sabe me saiu bastante varizes nem varizes como é que diz o nome eu esqueci pessoal então deixa eu mostrar para vocês como é que meu corpo está após ser mais de quatro rapaz eu sempre fui manequina não fui manequina eu sempre pequena sabe com um corpo sabe bonitinho né e eu sempre gostei né mas sabe mudou muito né meus braços até que eu emagreci eu não me menti eu tô emagrecendo então emagrecer já não tô comendo como antes né tô com minha alimentação e também mais o que mais o que mais o que eu acho que eu esqueci né tô com a minha alimentação também aí às vezes eu faço tem que ver tem que eu não não preciso andar de carro para ir na loja próximo de casa nem eu pego mesmo aliás eu caminho eu caminho então tô aproveitar e eu vou emagrecer a navarra você pretende fazer uma cirurgia no futuro pessoal eu pensava em fazer cirurgia no futuro né mas eu acho que não sou muito jovem para quem não sabe tem um 29 anos vou fazer 30 no dia 31 dezembro né então ainda posso muito bem fazer exercício na tem chance de eu não consigo coré ainda posso coré fazer exercício sempre fiz três anos né mas eu agora fiquei preguiçosa mas para isso nem fatal para ter um bom resultado após de eu ter o meu quinto bebê né aí que eu vou procurar um personagem sim aqui tem bastante eu tenho um amigo também que é personal trainer mas não vai ser com ele tem uma caída por mim por mim então eu vou abrir uma outra pessoa meu amigo dele sei lá qualquer pessoa uma mulher em sexo masculino feminino para poder me ajudar nem a emagrecer ter essa barriga mas depois do passo mesmo até que eu fizer cirurgia pessoal eu por mim cirurgia é de você como por exemplo você nunca foi mas você sonha em ser mãe nem sonha em ser mãe aí eu acho que é melhor vocês vão ter por exemplo eu voltei no sonho tem mais um filho né quatro cinco filhos já não nem no futuro vamos fazer cinco e aí depois eu faço isso origem mais cada um com seu pensário mas eu também se for para fazer para mim tirar todos os bebês aí eu faço minha cirurgia descansar fazer um exercício uma vez a outra vai que não vá agora faz tipo se eu vou fazer fazer agora depois para ter mais outro bebê eu acho que não faz sentido assim não make sense para mim então deixa eu mostrar para vocês o meu barriga pessoal olha eu tenho se fotos né mas eu não tô aqui comigo mostro para você que ele é um bom sabe ele é o melhor em guardar fotos né e ele sempre baixava não foi um banco nem sempre é um banco eu também sou panca dele é também sou panca então ele sempre tá eu também ele sempre abaixo baixava minhas fotos sabe no Facebook porque eu já bastante tive bastante Facebook sempre eu apagava perdia etc né aí ele foi bom de baixar minhas fotos ele sempre baixava quando eu puxava uma foto Facebook ele já ia baixar sabe Miami babá ia às noites ia porque eu estava com a minha barriga pessoal é normal normal você tem quantos filhos você tem como é que o corpo tá tua barriga tá com tá maior que minha ou melhor que minha mas se não me é tão assim eu não acho nada muito feio sabe apesar que incomoda eu acho que não incomoda muito para mim né me incomoda eu não sei me incomoda mais que eu vou dizer para vocês pessoal eu sempre eu até agora eu tenho uma cintura muito boa eu amo a minha cintura sabe e eu tenho um corpo e desenho atrás da traseira tem que lá entrar pequena sereia e eu tenho muito lindo sabe até agora eu tenho um problema eu vou mostrar para você já que saiu as dobradas dobradas é uma carne né mas eu chamo também dobradas sabe essa daqui sabe essa daqui pessoal tá vendo essa daqui né eu nunca gostei né sabe não até aqui vai que não vai se já entrar mas aqui né tem que eu acho que eu acho muito feio né não gosto e não sou também vou mostrar para vocês eu tenho vai e varizes e eu vou como é que chama isso aqui puxa tá vendo aqui pessoal é isso daqui né tá vendo aqui e eu nunca gostei até tô pensando nem tô pensando pensar sim eu já pensei aliás nem eu vou fazer vou realizar tem que fazer alguma coisa isso tem que desaparecer né tem que ter um creme eu não sei se não vai funcionar eu vou ter que pegar mas eu vou deixar mesmo já ouvi falar de café e muita coisa aí mas se não tá da maneira que eu quero que eu quero tentar primeiro porque eu sou onde eu sou de uma opção eu sou de muitas opções sabe aí eu vou falar não vou fazer com isso usar esse creme aí se não dá certo já vou pegar outro então eu tenho muitas ideias sobre esse negócio daqui não sei como chama-se eu sou de varizes né e então eu quero nem tirar ele mas eu amo muito a minha traseira vou mostrar para vocês a minha traseira eu acho muito eu não sei se eu vou mostrar ela fica muito sexy né tomar aqui no vídeo YouTube não apaga o meu vídeo então eu acho a minha traseira não vou ter uma só sabe depois eu gostava sabe usar aquelas brilhancinhas abertas aí minha traseira muito linda sabe todo mundo me alojava e aí eu tomo os furos sabe aqueles dois furos aí nem dizer que tem que fazer a massagem, né então isso daqui agora né e meus braços também diminuíram me incomodava bastante diminuíram um pouquinho vamos dizer Nunca tive bunda Minha bunda é sempre bem esperada Minha bunda sempre Nunca tive bunda Né? Meu rabão E... Então eu não ligo Eu sempre gostei do meu corpo E antes eu tinha avergulado meus peitos Eu tinha avergulado meus seios Antes e agora Já não tenho vergonha Porque também me faziam muito bullying agora Eu fui uma pequena Fui pequenininha Bem novinha, sabe? No baile Eu fui a única no meu grupo Que tinha, sabe? Mandava peitos Aí, sabe? Quem é angolano sabia? Eu me batia com um pau de funge E também Como é? Pau de funge e também Como é que diz? As cinzas, né? As cinzas lá do carvão Que eles me colocaram Minha mãe me colocava, né? E não sou meu tio, né? O esposo da minha tia também Ele ia muito em Portugal Aí ele trouxe um creme Um creme que ele trouxe em Portugal Aí as moiceias diminuíram bastante, né? Mas tem gente que fala Que moiceias são muito grandes, né? Às vezes eu acho também bem grandes Também depende de roupa, né? Essa daqui pra mim É moiceias é mesmo assim Mas tem roupa que ele Tipo, ele puxa mais, né? Mas se não Esse daqui Me incomoda mesmo Que me incomoda Isso daqui Isso daqui Né? E principalmente Essas minhas varejas daqui Né? Mas essas dobradas, né? Não tem tanto São duas horas do carro, pessoal É isso Não me sinto bem Então me sinto muito melhor agora, né? Porque eu emagreci mesmo Eu emagreci Não sei porquê Não Não sei o porquê Né? Então é isso E na bunda eu tenho, né? Mas só que Essa daqui O problema dessa daqui, sabe? Elas são bem pretas Tá vendo? Elas são bem pretas Agora na minha Na minha bunda No meu bumbum Elas não são pretas Elas são assim Um pouquinho amarelas, sabe? Porque também Olha como Tá vendo, pessoal? Bem carigado Então é isso Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês Né? Medindo roupas, né? Os loucos aqui pra ver Olha, eu tô desapegar Mas eu vou Eu vou tá oferecendo Nenhum lugarzinho aqui Que você pode tá oferecendo Lugar de E como é? Pra moradores de rua, né? Tem um lugar que eles ficam Eu já falei uma vez Desse sobre moradores de rua Aqui nos Estados Unidos Northern House E não só tem Ei, falando deles Eu acho que Ah, hoje é ferido Aqui nos Estados Unidos Holiday Hoje é dia de memória Memorial dos Militares, né? Aí Amanhã eu vou ligar pra eles Tem umas coisas aqui também Que eu vou Tem que Dar pra eles Tipo também Como televisão E Computador Né? Que uma esposa não quer usar Porque ele comprou Então eu vou pegar Eu já peguei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pessoal Tá vendo? Tá aqui Eu sou no futuro Tipo no próximo ano Mas daqui Até lá Porque eu tenho uma certeza Que eu vou tá Né? Eu vou tá Emagrecendo Eu vou tá mesmo magra Porque eu vou contratar Um pessoal Tendo por seis meses Né? Eu vou contratar Eu sei que vou tá magra Até lá Vou poder usar Mas até lá Eu posso comprar Outras coisas Né? Porque tem uns vestidos É muito chique Pessoal Será que eu mostro? Ok, vamos mostrar Vamos, vamos Olha, o que foi isso daqui Pessoal Meu Deus Meu quarto parto mesmo É que Sabe, isso mesmo Você já é mamar Olha Pessoal Olha esse vestido aqui Eu sou apaixonada Por esse vestido Eu sou muito apaixonada Por esse vestido aqui Meu Deus Ele é muito lindo Pessoal Será que eu tô? Não tem como Tá feio no meu corpo Tô tipo O corpo de mil Fica tipo mil e quinhentos Pra quem não sabe Mil e quinhentos Teve aquele corpo Deixa eu te chamar mil e quinhentos E agora, sabe É tipo Por cima fica grande Por baixo Pequeno, né? E moça Isso também Já não ajuda Porque Eu apareço assim Com esse vestido Porque também Eu tenho um peito Não vamos nada mentir Nem ter um peito Então É isso Sabe Esse daqui Eu não vou mentir Esse E esse daqui Tá me deu muito Esse vestido Em 2019 Eu ainda usava Nem tinha Já tinha dado Parte do Teven Eu não tava Vou usar esse vestido Eu não tenho foto Mas eu tenho um vídeo Né? No Facebook De eu e meu esposo Tenho lá um vídeo Eu ainda tava Usando esse vestido Eu já tava no terceiro parto E tava Dois meses Pós-parto Ainda tava em dia E eu tava muito bonita Meu Deus Tava muito linda Nesse vestido Sabe? E eu aparecia Muito pequena Essa minha barriguinha E meus peitos Sabe? Ó Tava muito chique Meu quarto parto Só o quarto Já tá Se imagina Depois de querer lá Também vai ser Um último parto Né? Se Deus quiser A vontade de Deus Porque essa é minha vontade Não sei de Deus Mas por mim Vai ser um último parto Até lá Pessoal Eu vou me mudar duro Com o personagem Eu tenho que Emagrecer Se com vocês Vão me ver Vão me ver com bumbum Até na nuca Peito Até na testa Então o vídeo foi este Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui sugestões de vídeo Me siga no Instagram Se inscreve E partilha esse vídeo E No próximo vídeo Eu vou estar Essas roupas aqui Que eu vou estar desapegando Né? Vocês vão ver Como é que Como é que tá Tá vendo? Já eu acho que eu vou pegar Mesmo esta aqui Que eu vou desapegar Então Muito obrigada Por estar até aqui Muito obrigada Você chegou agora Seja bem vinda A este canal Sou angolana Amor nos Estados Unidos Eu faço todo Aqui É de tudo Tudo em pouco Aqui faz de tudo em pouco Também falo Imigração Faço minha rotina Como mãe Entre setas saídas E vai vir muito passeio A maioria das vezes Agora vai ser a ver De eu Apesar que os dentes Possam os passeios Vai ser com as crianças Porque nós queremos Me levar em lugares Como no Como é No zoom Zoológico Neste mosco É isso Então Bye pessoal Fiquem todos com Deus E até O próximo voário Tchau 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 Tchau